Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos fazer o pós-jogo aí de Brasil 4 Camarões, Coreia do Sul 1, estamos aí classificado para as quartas de finais, vamos pegar a Croácia e no finalzinho do vídeo a gente faz um pré-jogo, a gente fala um pouco da Croácia também que eliminou o Japão hoje. Cara, muita gente fez tempestade de forma totalmente desnecessária contra o Camarões, ah, perdeu, realmente os reservas não jogaram muito bem, o Brasil não entrou muito focado no jogo, a França também fez a mesma coisa, poupou e ganhou muito bem da Polônia. E cara, a Croácia hoje mostrou por que é importante poupar. A Croácia, ela não poupou em nenhum jogo, com o meio campo envelhecido, o Modric, por exemplo, hoje não jogou bem, cansou. O Kovacic, que é um cara que a gente já sabia que vinha do Chelsea, já administrando uma pequena lesão no joelho e jogando a cada 3 dias, 3, 4 dias, e vai pegar o Brasil agora. O poupar contra o Camarões foi muito importante, você viu hoje um Brasil muito mais fresco dentro de campo, com atitude melhor, eu acho muito que ganhou esse jogo foi o gol inicial e a atitude que o Brasil entrou em campo. O Brasil entrou em campo muito focado, muito determinado, marcando pressão, forçando o erro da Coreia do Sul e novamente falando, o time é muito coletivo. Muita gente falou que eu exagerei depois do jogo contra a Sérvia, não é que eu exagerei elogiando o Brasil. Cara, é porque hoje em dia eu sempre falo pra vocês, futebol é coletivo, o Brasil tem 11 jogadores fantásticos, mas esse time, ele pra mim, ele me deixa uma boa impressão, por quê? Porque os 11 funcionam de forma muito inteligente, muito madura. Quantas seleções boas vocês vêm por aí, cara, olha a Bélgica, a Bélgica de 1 a 11 também é composta de jogadores em má fase, mas jogadores em grandes ligas, mas não funciona como coletivo. Olha a Alemanha como foi. Se você não tem um coletivo forte, você vai ficar pra trás. A Argentina só melhorou quando o quê? Achou o time, achou o coletivo. O Depol correndo. Qual o apelido que o Depol tá ganhando lá na Argentina? O guarda-costas do Messi. Tu viu? Porque um tá jogando pelo outro. Um tá jogando de forma coletiva. Júlia Álvares caindo. Macalha. Olha a França. Cara, olha, até comentei no projeto da França. A França é o melhor futebol. É o coletivo. Não é exagerar, não é hypar, porque hoje em dia só ganha título importante quem tem um futebol coletivo muito forte. O senso coletivo é muito importante. E esse Brasil do Tite tem isso. É um time unido. Entrou muito focado. Entrou na pegada. Matou o jogo em 13 minutos. Como eu falei, com 13 minutos esse jogo acabou. Porque, ó, você faz 1 a 0. Você faz 2 a 0 num pênalti bobo que a Coreia do Sul fez. Aí é aquela coisa. É um jogo só de mata. A Coreia do Sul, ela vai ter que sair pro jogo. Aí se você sai pro jogo, você dá espaço. Você joga mais espaçado. Aí você vai dar espaço pra Vinícius Júnior, pra Paquetá, pra Rafinha, pra Richarlison, pra Neymar. Ferrou, irmão. Você tá lascado. Você não pode dar espaço pra esse tanto de talento. Não pode. Simplesmente não pode. E hoje, grande partida do Rafinha. O que eu falo do Rafinha aqui? Cara, vai ter ponta. Ó, eu já falei aqui. Se vocês me apresentarem um ponta que acerta 100% das jogadas, que joga bem todo jogo, eu me calo. Ponta é isso. Tentativa e acerto. O Rafinha é um cara que, quando ele joga pela direita... É bom deixar pela direita. Porque quando ele joga pela esquerda, ele empena. Quando ele joga pela direita, ele é um cara objetivo. Ele é um cara que joga pra dentro. Ele é um cara muito vertical. O gol que ele fez isso... É... O primeiro gol hoje é muito... Quantas e quantas vezes... Isso eu falo pra quem viu o Rafinha no Leeds. Você viu o Rafinha fazer esse tipo de jogada no Leeds? Várias e várias vezes. Aí combinou que o lateral esquerdo, esse Jin Suu Kim, da Coreia do Sul, ele é muito bom ofensivamente. Mas defensivamente, ele é muito fraco. Não é à toa, minha minha gente. Que metade dos grandes times da Premier League queriam ele. Arsenal, Chelsea, o Liverpool pensou nele. Porque o Rafinha é um bom ponta, cara. O cara testar de Premier League. O pessoal fala dele como se fosse um pereba que jogasse a Série B. E não é, cara. E ponta, o brasileiro não sabe avaliar a ponta. Se o Brasil ponta não der 10 dribles, dá 10 assistências todo jogo, o ponta é ruim. Cara, o Vinícius Júnior, o que faz o Vinícius Júnior ser um talento especial é porque ele é muito acima da média. Você não pode medir todo mundo pela régua do Vinícius Júnior. O que eu falo do Vinícius Júnior é que é um cara que se melhorar o poder, a tomada de decisão dele vai ser bola de ouro. Quantos caras eu vou colocar nessa métrica? Poucos. Ou quase nenhum ou nenhum. Então, avaliar a ponta é um troço que eu tenho muita discussão com o brasileiro, velho. Calma, o Rafinha vai render. Outra coisa, eu nem quis tocar muito nisso, porque eu gosto do Anthony. Mas o tanto de merda que o Anthony fez contra o Camarões, ficar girando, tocando, não sendo objetivo. Se fosse o Rafinha, meu Deus do céu, teriam destruído ele. E eu gosto do Anthony. Eu sei que o Anthony é capaz. Eu acho que o Anthony tem tudo pra ser até muito melhor que o Rafinha futuramente. Mas o Rafinha hoje, o que eu sempre falei do Anthony, é um jogadão mais pronto. Simples. Simples. Agora, uma coisa que muita gente falou pra mim, e o que eu não botava muita fé. Militão de lateral. Jogou muito bem. Obviamente, ele tem que ser um lateral de uma compactação, de um contexto de jogo defensivo. Ele fica um pouco mais, libera. Ele é praticamente um terceiro zagueiro pela direita. Mas jogou muito bem. E tá na hora de todo mundo começar a respeitar o nome do Militão. Ele foi um cara que um ano, um ano e meio atrás... Eu já até mostrei aqui o vídeo que eu fiz um ano e meio atrás, falando do Militão que tava jogando muita bola. Um ano, um ano e meio atrás, ele tinha fama de Pereba no Brasil. Tá bom de colocar respeito no nome dele. E eu e vocês estavam certos e eu estava errado. Militão de lateral direito é uma boa. É uma coisa que eu particularmente ouvia com um certo... Eu não sei. Mas ele me convenceu. E é isso. O futebol é isso. Eu não tô aqui pra torcer pela minha opinião, não. E, aliás, aí vem o que eu sempre também falei do Thiago Silva. Partidaça do Thiago Silva. Aliás, o sistema defensivo do Brasil, o titular, em jogo valendo alguma coisa, impecável. Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo muito bem hoje. Impecável. Thiago Silva, que deu uma assistência hoje, o jogador mais velho, desde 1966, que deu uma assistência hoje, foi o Thiago Silva. No 3x0. Cadê o respeito? O brasileiro, cara, não respeitava o Thiago Silva. O capitão. Até hoje julgam ele pelo erro lá de 2014. Pela falha que ele teve. Isso foi uma falha. Foi vergonhoso mesmo pra ele. Mas ele mudou, gente. Você é a mesma pessoa que você era oito anos atrás? Oito anos atrás? Isso não é. Independente da idade que você tenha. Tá bom, na hora de dar um pouco de respeito. E o Brasil jogou muito bem. O Neymar muito bem. Eu tava um pouco preocupado com o Neymar, porque a lesão que ele teve foi grave. Mas ele ali fez um intensivão. Se eu fosse o Thiago, eu teria tirado ele com 45 minutos. Ele saiu com quantos? Parece que eu nem lembro. Ele saiu com... Nossa, saiu com 81 minutos. Olha o tanto de tempo que ainda deixou. É... O tanto de deixou, né? Então, cara... É calma, mano. É calma. Simplesmente calma. 4x1. Jogamos bem. Estamos nas quartas de finais contra a Croácia. Eu não vou falar muito do segundo tempo do jogo, porque ele não teve jogo. O Brasil administrou o placar, resolveu o jogo muito cedo. Agora, tendo em vista... É... A Croácia. É... Cara... Foi um jogo ruim. O Japão e a Croácia foi um jogo ruim. Um jogo chato. A prorrogação... Pra mim, prorrogação no futebol hoje em dia... Cara, o futebol hoje em dia tá tão físico. Tão físico que, tipo assim... É... Fica arrastado o jogo na prorrogação. A prorrogação foi 30 minutos que, cara... Você não dava a hora de... Que não dava... Você não via a hora de... De acabar, né? Então... É impressionante. Foi um jogo ruim da Croácia. A Croácia que muito se destacava pelo meio campo. Meio campo que controlava o jogo. Ditava o jogo. Cramarit jogando ali de segundo atacante. Né? O Bruno Petkovic hoje fez uma partida triste. Empenou o jogo todo. Não foi um jogo legal. Quando o Japão faz 1x0... No momento do jogo, o Japão até merecia 1x0. E a Croácia meio que achou um gol no cruzamento do Lovren. Com a cabeçada do Perisic. Achei uma Croácia hoje muito lenta. Muito engessada. Uma Croácia cansada. Uma Croácia com o meio campo envelhecido. E o Kovacic. Com o Modric, né? Que não jogou bem. E um Kovacic que... Eu sei... É um grande jogador. Kovacic, porra. Joga muita bola. Mas esse negócio que ele tá carregando essa lesão no joelho. Sempre fica na parte da minha cabeça. Né? Então... Não foi um gol na Croácia. A Croácia vai vir bem desfalcada. Bem desgastada contra o Brasil. O Brasil tem tudo pra ter um jogo... Não fácil. Mas mais favorável contra a Croácia. Também achei que o Borna Sousa fez muita falta. Ele tá doente. Parece que tava doente. Teve febre. Não jogou. Jogou o Barisic. O Borna Sousa ali fez muita falta ali pela esquerda, né? Porque ele era o cara que empurrava o Perisic. Pra jogar um pouco mais por dentro. O Barisic já não é muito essas características de lateral. E o meio campo da... Da... Da Croácia não controlou o jogo como deveria controlar. Muito mérito também. É bom deixar claro. Do Japão. O Japão é um time que tinha muitas virtudes. Além de três, muito bem montado. O meio campo, muito apegado. O time muito energético. Aí é aquela coisa. Um Japão muito energético. Muito pra cima. Muita correria. Contra uma Croácia. Mais lenta. Travada. Né? Aí nos pênaltis o goleirão pegou três pênaltis e classificou a Croácia. O Brasil tem tudo pra chegar nas semifinais. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Mas... Argentina e Holanda vai ser um jogo complicado. Eu acho, né? Vai ser um jogo complicado pra Argentina. Tem tudo pra chegar nas semifinais. Que era a minha grande aposta de vários anos pra dar. Que o Brasil, pelo menos na semifinal, iria chegar. Bom jogo do Brasil. Tenho aí um adversário favorável contra a Croácia. Mas é bom entrar com essa mesma mentalidade que entrou hoje. Entrar na pegada. Entrar pra resolver. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.